A mesa aposta começou em 2020, em maio de 2020, que foi quando veio a pandemia, né? Mas não tem nada melhor do que a gente poder ter essa independência, que nem eu falei. Às vezes não é por causa do dinheiro, às vezes é pela realização profissional. É por você se sentir útil, por você ver o brilho no olho daquela pessoa para quem você vendeu aquela peça. Por você entender que você contribui com a felicidade de alguém. No nosso caso, que fazemos mesa aposta, né? A gente entender que a gente leva para dentro das casas das pessoas, das nossas clientes, felicidade, união, amor, relacionamentos afetivos e tantas outras coisas, tantos outros benefícios, né? Então, é muito... você se sente, pelo menos é assim comigo, eu quero que vocês comentem para mim. O que que move vocês, né? É claro que assim, são duas coisas diferentes. O meu motivo é e continua sendo ainda as crianças. Porque se eu empreendo, eu posso estar mais presente com eles. E é isso. Mas, fazer o que eu faço, me dá uma satisfação tão grande de poder entrar na casa das pessoas. De poder levar esse afeto, carinho, amor, atenção, união. Tudo que vocês colocaram ontem na postagem que eu fiz, né? É entrar na casa de vocês todo dia, me dá uma satisfação tão grande de poder ensinar, de poder passar aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu já caminhei, aquilo que eu já vivi, as experiências que eu já tive. E, principalmente, depois de saber, né? De ver as coisas que vocês conseguem fazer. Porque todo mundo me marca depois aí no story, me manda alguma coisa no direct. E eu fico realmente emocionada. De ver que, sim, né? Dá pra aprender. Dá pra aprender. Que as minhas alunas e seguidoras, porque eu tenho muitas seguidoras também, que com as aulas gratuitas conseguem fazer coisas maravilhosas e conseguem vender. E aí, chegam pra mim os recadinhos lá no direct. Olha, eu fiz esse kit aqui com as suas aulas gratuitas e já consegui o resultado. Já consegui uma venda. Então, é muito satisfatório isso, gente. É uma satisfação tão grande que vocês não têm noção. Mas eu entendo que é, assim, como eu tenho a satisfação de saber e de ver que vocês, minhas alunas e minhas seguidoras, conseguem fazer roupas de mesa lindas, maravilhosas, até com as aulas gratuitas mesmo, né? Mesmo pra quem não é minha aluna. Consegue ver, consegue fazer, consegue vender e vem me contar que já vendeu, que já tem encomenda. Muitas, muitas, às vezes, mandam pra mim o direct falando assim que eu comecei a fazer as aulas, maratonei a semana inteira o seu conteúdo, fiz, já vendi, já tenho mais encomenda e com isso eu tô melhorando a depressão. E com isso eu consigo ajudar meu marido em casa. E com isso eu estou mais presente na vida dos meus filhos. e com isso eu também levo pra dentro das casas das outras pessoas felicidade, amor, união, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa, gente. Não tenho, eu não tenho nem o que falar em relação a isso. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Que pra começar, você vai precisar... Lá no início da aula eu falei o que que você não precisa, tá? Não precisa de nada de sofisticado. Mas você vai precisar de força de vontade. Você vai precisar ter um seu propósito. Propósito, entendam. Propósito é a mesma coisa do que... Peraí, deixa eu voltar. Propósito significa o seu porquê. Por que que você empreende? Qual é o seu... A sua vontade? O seu porquê? O seu motivo? Que te faz empreender? Que te faz todo dia levantar? Que te faz todo dia assistir as minhas aulas? Que te faz todo dia querer melhorar? Querer ser melhor do que você foi ontem? Qual é o seu motivo? E por que que você tem que ter um motivo? Porque é um motivo que não vai fazer você desistir quando os obstáculos aparecerem. E eles vão aparecer. Principalmente no início, tá? Eu... 2017, né? Deixa eu fazer a conta. 2017, 18, 19, 20, 21. Quatro anos já, né? Tem quatro anos que eu empreendo. Até hoje eu tenho desafios. Até hoje. Então, desafios, eles sempre vão existir. Sempre. Mas eles não existem para fazer a gente desistir. Os desafios existem para nos fortalecer. Concordam? Comentem aí para mim se vocês concordam. Os desafios existem para nos fortalecer. Tudo que acontece de adversidade na nossa vida profissional, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, tudo é uma oportunidade de aprendizado. Uma oportunidade de aprendizado. Não é para te fazer desistir. Mas é para fazer você crescer. É para fazer você entender, né? Alguma coisa que você ainda não entendeu. É para fazer de repente. E olha, principalmente iniciantes, tá? De repente, é para fazer você entender que você está fazendo tudo errado. Que você está apenas copiando o que as pessoas estão fazendo e replicando. E isso não traz valorização para você. E se não traz valorização, às vezes é difícil vender. Mas o que eu quero falar para vocês? É que eu tive que entender que assim, só ficar no YouTube, pegar uma dica aqui, uma dica ali, uma dica colar, não estava me fazendo crescer. Tá? E repetir o que todo mundo estava fazendo, não estava me fazendo crescer. Até que eu tive que parar. Eu parei durante um tempo, durante alguns meses, né? Um, dois meses. Eu repensei o meu negócio. Meu negócio de costura. Por que que eu não vendo? Por que que as pessoas gostam? As pessoas falam que o meu trabalho é bem feito, é bonito, bem acabado. Mas por que que eu não vendo? Então, eu tive que ter esse período sabático. Para entender por que que eu não estava vendendo. Né? E foi onde eu entendi. Que eu não fazia nada melhor do que as outras pessoas. Eu só replicava. Só pegava. Ah, necessaire. Aí ia lá, fazia necessaire e vendia. Ah, não sei, bolsa. Aí ia lá, fazia a bolsa e vendia. Mas eu não tinha uma identidade. As minhas peças, elas não eram peças únicas. Vamos falar desse jeito. Elas não eram peças, assim, que a pessoa olhava e falava, nossa. Eu vou... Alexandra é excelente para fazer aquilo ali. Como eu fazia muita coisa, muitas peças de costura criativa, eu não me especializava em nada. Como eu não me especializava em nada, né? O que aconteceu é que os produtos que eu fazia, eu não era especialista em nada. E aí foi onde eu comecei a repensar o meu negócio. E aí lá naquela época eu mudei o nicho. Então eu deixei de fazer tudo o que eu fazia para fazer só bolsas, necessaires e acessórios infantis. Então eu falei, não, eu vou trabalhar com o público infantil. Porque as minhas crianças eram pequenininhas e era muito mais fácil para mim trabalhar com o mercado infantil. Porque era alguma coisa que eu entendia, eu estava inserida naquele contexto. E aí eu comecei a fazer peças infantis e as peças infantis começaram a decolar. Mas eu tive que entender primeiro qual era o problema, por que eu não vendia as coisas. E tive que gastar esse tempo de aprendizado para saber e para entender e repensar o meu negócio. E aí, por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente precisa repensar o nosso negócio. Às vezes a gente precisa se reinventar. Às vezes a gente precisa olhar ao nosso redor, ver o que as pessoas estão fazendo, ver o tipo de roupa de mesa que as pessoas estão fazendo, Entender a média de preço de venda de mercado para aquelas roupas de mesa e sabe o que você vai fazer? E agora eu vou contar o meu segredo para você. Né? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um tipo de roupa de mesa que a maioria não faz. Entendeu? Você vai começar a se destacar. Porque quando a pessoa quer uma toalha de mesa, por exemplo, Tem gente que faz toalha de mesa? Tem. Poucas ou muitas pessoas, pouquíssimas pessoas fazem toalha de mesa. Então, eu vou fazer um tipo de roupa de mesa. É que você vai fazer um tipo de roupa de mesa. Amém. E aí Obrigado.